Bem, hoje é mais um VEDA e eu vi com uma dica de bandejinhas de café, um cantinho gostoso na casa, sabe? Eu aqui em casa eu adoro ter um cantinho do café, vocês já viram em vários vlogs eu falando do meu cantinho e hoje eu fiz dois cantinhos, duas opções de cantinho, mas tipo assim, muito barato pra vocês também ter na sua casa a primeira dica é essa da bandeja de nox, que eu fiz um cantinho de chá então eu coloquei essa maçã que custou um real como açucareiro, então dentro dela tem açúcar e eu coloquei ela nesse pires verde que ficou muito fofa, ó então se você não tem um açucareiro bonitinho, você pode usar uma maçã da lojinha de um real que fica super lindo como açucareiro coloquei essa cafeteira que tanto faz café quanto chá e ela custou R$4,99 e ela é muito linda, muito fofa, ó então é muito linda e eu coloquei ela no cantinho ali coloquei um chá, esse aqui é de morango e maçã, que também custou um real, meninas e coloquei um potinho cheinho de balinhas de café, que também as balinhas custou um real o potinho foi ganhado, então não tem preço coloquei esse potinho e aqui dentro tem biscoitinho de polvilho que o biscoitinho custou um real e o potinho custou R$7,99 no extra coloquei duas canecas, duas canecas assim e ficou muito bonitinho, olha e ficou um cantinho super aconchegante pra você ter na sua cozinha, tá? agora a gente vai pra segunda dica então meninas, a outra dica é uma dica também bem simples, que é um cantinho do café eu fiz aqui nessa mesinha, aí vocês me dizem ai Paula, mas eu não tenho uma bandeja pra fazer um café, pra deixar bonitinho na bandeja vocês podem deixar numa toalhinha bonitinha eu comprei essa toalhinha na lojinha de um real e ela tem boli, xícaras ela é muito fofa, ó meninas, e custou um real e cima dela eu coloquei xícaras pra café, que também todas custou um real o pratinho preto custou um real o açucareiro, que custou R$2,80, então muito barato esse baldinho que está com adoçante, olha que fofura virou um porta adoçante, ele custou R$1,00 também porta guardanapo também R$1,00, mais os guardanapos que também custou R$1,00 e aqui eu coloquei três potinhos, um com biscoito doce, um com biscoito salgado outro com cereal, então esses potinhos aqui, esse não custou R$1,00, esse aqui foi no extra eu paguei R$4,99, esse aqui custou R$1,00 e o biscoito, os cereais também e mais esse potinho custou R$1,00 e os biscoitos também e coloquei minha garrafa térmica que está implorando por outra então é assim, aqui está a Miria, fofinha e ficou desse jeito, o cantinho do café numa mesinha vocês podem fazer num cantinho da sua cozinha você pode fazer num cantinho da sua cozinha, que fica muito fofo também tá? Então essa foi a dica do café e essa aqui, deixa eu tirar o fio daqui, meninas foi a dica do nosso cantinho do chá esse vídeo foi a pedido da Cintia, minha amiga linda um beijo, amiga então é isso, espero que você tenha gostado que vocês também tenham gostado, menina e se espere, faz um cantinho bem gostoso assim pra vocês compartilhar com a sua família tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo tchau